Olá, no episódio de hoje estamos fugindo do frio e da chuva Bom, não é nenhum segredo que nem eu nem Miguel não gostamos de frio Nem a Sabrininha também Mas a gente queria apresentar para a Sabrina um pouquinho da Serra Gaúcha Antes de subirmos do Brasil rumo ao calor, né? Então havíamos pesquisado vários atrativos, né? Vários pontos turísticos e o que aconteceu? Houve uma mudança de temperatura muito grande logo nos primeiros dias A Sabrininha pegou um gripão, né meu amor? O primeiro gripão da vida dela Tá com uma tosse aqui terrível, encatarrada, teve febre E aí começou a chover, não parou mais A previsão de chuva é para a semana inteira E aí a gente reavaliou todos os nossos planos e vamos fugir Agora, para já Estamos aqui na rota do sol, abaixo de chuva Na verdade agora diminuiu um pouco, né? Mas quando a gente pegou a estrada da manhã Está chovendo bastante Agora o tempo está bem nublado A gente está indo em direção ao litoral, estamos indo em direção a Torres Saímos de Caxias hoje de manhã e estamos indo em direção ao litoral E vamos ver o que vai acontecer aí, se a gente vai conseguir conhecer um pouco do litoral Conhecer meu almoço, está para vocês, né? A gente já conhece todos É, mas pelo que a gente pesquisou, em Torres também está com previsão de chuva Só que as temperaturas lá estão mais amenas, né? O problema é que aqui na serra a temperatura está baixando cada vez mais E aí mesmo quando a chuva para, chuvisco, né? Está tudo muito instável, muito úmido Então não é nem um pouco bom para a saúde Olha a serração aqui, hein? Quando não tem essa serração, a vista deve ser super bonita Então não tem essa serração, né? Então acabamos de chegar aqui em Torres Já paramos direto no mercado aqui, um atacadão Fizemos algumas compras Inclusive dessas compras vai sair o nosso almoço Que a gente vai comer em casa hoje Não para de chover, né? Mas já está bem mais agradável a temperatura É, está mais quente Eu tive que subir porque eu estava aqui fora e está chovendo Então vamos fazer o almoço Então esse aqui é um testemunho de foco e força de vontade A gente passou o verão todo aqui no sul Não veio nenhuma vez para a praia Que a gente estava focado em construir aqui em casa Para o quanto antes a gente puder partir e ir para a estrada E aí agora que a gente chegou na praia Está relativamente frio Está 17 graus aqui E chovendo Então não tem praia nenhuma Só que a gente vai aproveitar, né? Mais para frente ali Talvez Rio de Janeiro, Bahia, sei lá E a Sabrininha está aqui querendo descer, ó Então o almoço ficou pronto Temos um molho de carne moída Saladinha de rúcula Arroz E lentilha E compartilhar um problema aqui que a gente está tendo Eu já troquei duas borrachas aqui da porta Né? E continua chovendo para dentro Olha aí, ó Não sei o que fazer Já falei com umas 10 pessoas para tentar corrigir o defeito da porta aí Ninguém quis pegar Ninguém quis ver E estamos com problema Então, acordamos em Caxias do Sul Chovendo Andamos 200 e poucos quilômetros Estamos em Torres O dia inteiro chovendo Ontem também passou o dia todo chovendo Lá em Bento, onde a gente estava E eu consegui dar um jeito Deixa eu pegar a Sabrina aqui Que ela está querendo Que ela está querendo pular da cama aqui Já está de pijaminha, pronto para dormir O que aconteceu? A segunda borracha que eu troquei A primeira borracha que eu comprei era muito fina E a segunda borracha que eu comprei era muito grossa E a porta não estava fechando Ali num trinco que tem ali Tem um ferrinho ali que não estava fechando Aí eu tirei ela um pouco para fora aqui Nesse canto aqui E parece que ela fechou mais agora Não está mais pingando água Continuou chovendo E parou de vazar água E a gente estacionou aqui numa praça em Torres Perto da polícia Então acredito que vamos ter uma noite segura E é isso Não está fácil a situação A Luminha está aqui A Luminha normalmente dorme ali na frente Mas ela estava tendo um piripaque ali A gente trouxe ela para cá Daqui a pouco ela se ajeita na caminha Está tudo aqui ainda Que a gente tem que transportar Para cá onde eu estou Que é o sofazinho Que por enquanto a Sabrina ainda não está dormindo Então dois dias já Quase que inteiros presos dentro da van Não está sendo fácil Olha aí Olha aí A inquietação Querendo passear aqui dentro da van Olha o desafio Onde que a senhora quer passear? Não tem A minha casa é pequena O mundo é grande Mas o mundo está chovendo Ah e a gente viu hoje Até vou colocar aqui na tela agora A alerta vermelho No Rio Grande do Sul e Santa Catarina Com chuvas Intensas E nós estamos aqui A três quadras do mar A duas quadras de um rio E a umas três quadras No Alagoa A gente está bem no meio Se alguma coisa subir aí A gente vai sair boiando aqui Essa noite Mas acho que vai ficar tudo bem Bom dia Amanheceu um lindo dia de Chuva Chove chuva Chove sem parar Então são três e meia da tarde E continua chovendo aqui em Torres De manhã a gente conseguiu Dar uma saídinha De uns vinte minutos Eu acho Deu só tempo de levar a lua Para fazer um xixi ali na rua A gente esticar as pernas E já começou a chover de novo Então a gente vai partir Está indo para Tubarão Santa Catarina Na casa de uns amigos E não vai ser dessa vez Que a gente vai poder mostrar Torres Torres é bem bonito Tem praias bonitas Tem morros Tem trilha Tem bastante coisa legal para fazer Mas nada é chovendo Chovendo é só shopping Inclusive a Carina e a Sabrina Foram dar uma passadinha ali de manhã Então é isso Não está sendo fácil A previsão é de chuva ainda Hoje e amanhã Para toda Santa Catarina Então hoje já fechou três dias de chuva E vai fechar quatro Então é isso aí Temos que ir Nos ajeitando por aqui Então era isso E até a próxima Tchau 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 Tchau